Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ó, seguindo recomendação da minha esteticista, não é pra eu passar maquiagem hoje, então a gente usa só um brilhinho assim pra dar um destaque. Que não é pra passar maquiagem hoje, porque acabamos de arrumar a pele, né? Aí, já viu, né? Tô chamando a galera pra cá. Pra o pessoal chegar. Muito bem, sejam todos vocês bem-vindos, bem-vindas. Rafa, Cris, Pathy, Rosana, Rosana Francomano. Eu sou uma Francomano também. Você é minha parente, Rosana? De onde você é? Qual parentesco será o nosso? Você é da família do Darcy, Francomano? Fiquei curiosa. Meu avô materno era, né? Francomano e meu nome, esse nome é da minha mãe. Que legal! Fiquei curiosa, Rosana. Edimauro, Elisa, Maristela. Gente, nunca encontrei alguém francomano assim, a não ser a família mais próxima, né? A irmã da minha mãe, meus primos. Eu não tive contato com a minha família, né? Paula, Régia, Ricardo. Isso aí, manda coraçãozinhos, coraçãozinhos subindo, galera chegando. Olha, sexta-feira, né? A da Mantina, interior do estado de São Paulo. A gente precisa trocar umas figurinhas aí, Rosana, pra gente saber de onde veio esse nosso Francomano. Darcy, Francomano. Pessoal, sexta-feira, resolvi fazer essa live aqui pra falar. Eu lancei uma caixinha de perguntas. Tem muita coisa bacana pra ser falada. Vocês deram umas sugestões muito bacanas. Tem tema aí, ó. Pra um live até o final do ano. Mas eu resolvi falar, eu botei o tema, né? Ressignifique Sentimentos. E vocês vão entender que isso que eu vou trazer hoje aqui, incorpora muitos dos temas que vocês sugeriram, tá? Vocês vão sacar qual que é do nosso bate-papo aqui. Tem tudo a ver com espiritualidade. Tem tudo a ver com... Algumas pessoas perguntaram sobre ovoides. Perguntaram sobre amuletos. Perguntaram sobre magia. Energias densas. Perguntaram sobre sentimentos que não conseguem depurar. Falta de perdão. Falta de amor próprio. Tudo isso tá nesse balaio de gato aqui que a gente vai falar. E vocês vão entender qual que é. Cris, Murilo, todos vocês sejam bem-vindos. Chama a galera pra estar aqui com a gente. Manda aí o convite pra virem pra cá. Pra gente poder... Solzinha, boa noite. Oi, Solange, boa noite. Beatriz, Dani. Legal, galera. Maria do Socorro, Liliana. Muito legal. Kelly, valeu, queridona. Oi, oi, Dani. Bora, bora, bora. Bora falar desse tema. Vamos falar sobre ressignificar. Boa noite. Vamos falar sobre ressignificar sentimentos. E aí eu vou explicar de onde que veio essa inspiração. Maria do Socorro, Helena, as suas lindas. Indiara, oi. Muito bom. Sabrina. Galerinha chegando. Cássia, boa noite. Cássio, Luísa, Tereza, boa noite. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou explicar por que que me deu vontade de falar desse tema. Quem esteve aqui hoje acompanhando os meus histories, oi, Bruno, viram que eu fiquei muito emocionada, né? Muito emocionada numa atividade muito simples, né? Sentiu um amor, assim, então... O amor, o amor incondicional. Aquele amor crístico, aquele amor que transcende, né? Que é um amor que ele é tão grande que ele transborda, né? Ele vaza, vai pras bordas. Oi, Viviane. E aí eu refleti muitos temas em torno desse acontecimento tão simples que me aconteceu hoje. Que eu vou comentar aqui pra quem não acompanhou os histories, quem não conhece aí um pouco da minha história. Eu, quando eu fui casada, né? Eu fiquei quase 20 anos casada. Depois me divorciei. Foi um relacionamento bastante complexo e difícil. Hoje eu tenho uma gratidão infinita, né? A tudo que eu vivi, porque isso também me auxiliou na minha jornada do despertar, né? Do despertar espiritual, de buscar autoconhecimento, tomada de consciência pra vida. Oi, Nanda. Mas, como todas as pessoas, eu acho que é uma trajetória muito comum, né? As pessoas... Nós, dentro dessa nossa sociedade, cria-se algumas coisas que parecem que tem que ser igual pra todo mundo, né? E quando a gente ainda não sabe o que a gente quer ser, o que a gente é, pra onde a gente vai, A gente meio que entra na onda da sociedade, da nossa comunidade, da nossa comunidade familiar. E achamos que temos que seguir determinados padrões, né? E não foi diferente comigo. Me casei. E aí, porque a voz fica diferente. Ô, Luciana, é do Instagram esse treco. Fica com uma voz de robô, né? Não sei te explicar, mulher. Todo mundo aí, todas as lives que a gente acompanha, acontece isso, tá? De vez em quando dá esses delays aqui mesmo. Mas vamos que vamos. Então, eu, como a grande maioria das pessoas, né? O que que acontece? Gratidão, Viviane. Casei, né? Estuda, casa e agora tem que ter filhos. Tem que ir pra essa jornada de ter filhos. E aí, eu realmente não tinha o desejo de ser mãe e tem uma razão pra isso. Tem uma razão, da minha própria estrutura, da minha família, né? Como eu sou a filha mais velha. Assumi muitas responsabilidades nessa posição da filha mais velha. Vivi muitas interpretações equivocadas, né? Na posição de criança, filha, que acha que tem que salvar a mãe, que acha que tem que fazer de tudo pra ser reconhecida por um pai. E não que eles precisassem disso. Pensem, né? Nós, crianças, no nosso papel de criança, interpretamos todas as cenas que nós vivenciamos junto com o nosso sistema familiar de acordo com aquele sentimento, aí, ó, começamos a entrar no tema, que a gente vai ali vivenciando e a gente vai fazendo as nossas interpretações baseadas nesses sentimentos. Então, eu, desde pequena, né? Assumi muita responsabilidade, em especial com os meus irmãos. Óbvio que também, porque ao irmão mais velho, né? Tem também essa característica, né? De você sempre ouvir algumas frases que acabam sendo impulsionadoras ou limitantes, do tipo, você tem que dar o exemplo para os seus irmãos, você precisa ajudar, porque você é o mais velho, né? Você, como você é o mais velho, você precisa aprender a dividir, né? Com eles, eles não sabem, então você precisa ensinar, porque você já sabe, né? E a gente vai crescendo com essas frases, com essas preocupações. Mas, naquele tempo, né, isso na década de 70, as realidades, né? A realidade social era outra, né? Nós não tínhamos internet, não tinha galinha pintadinha, né? Não tinha nada disso, né? A gente é do tempo do pica-pau. Imagine um camarada malvado, né? Imagine um camarada cheio de mal-caratismo, né? A gente é do tempo do pica-pau. Então, veja só, que é um desenho animado, tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, né? Então, veja, naquele momento, uma vida bastante difícil, né? Uma vida que exigia muito trabalho e pouco espaço de lazer, de convívio social, né? Nós vivíamos ainda em um momento que nem a cidade ainda estava preparada, né? São José dos Campos começou também o seu crescimento junto com todas as indústrias que vieram para cá. Então, tudo era muito ainda restrito, né? Muito difícil, né? As brincadeiras eram as brincadeiras de rua, as brincadeiras de mamãe da rua, as brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, brinquedo, essas coisas. O acesso era muito complicado porque o custo de vida era muito alto. A gente vivia momentos políticos bem desafiadores, né? Com uma economia com valores altíssimos, né? Você tinha uma inflação galopante. Enfim, tudo isso impactou essa minha geração, né? E essa minha geração, quando eu chego aí numa fase de fazer escolhas, eu já autodidata, querendo eu autodidata, né? Muito cedo aprendi a ler e escrever. E eu sempre me colocando nessa condição de que eu teria que salvar a minha família. Salvar do quê? Daquilo que eu estava incomodada. É o que a criança desenha no seu universo a partir daquilo com que ela convive, daquilo que ela assiste, daquilo que ela vê. Então, o que acontecia com aquela criança Andréia? Aquela criança Andréia entendeu que ela precisava, veja, é um entendimento, não estou dizendo que isso é certo ou errado. Ela precisava estudar, trabalhar e ajudar a família, porque eu, Andréia, não me sentia naquele lugar. Parecia que eu não fazia parte daquele mundo, daquelas condições. E eu tinha isso comigo, porque as condições tinham que ser melhores, né? Então, eu negava muito toda aquela dificuldade que a gente vivia. Então, eu sabia que para eu mudar, eu teria que fazer aula. Então, eu optei por estudar muito e me dedicar muito a uma carreira, enfim. Cresci ajudando a minha mãe a criar meus irmãos, em especial a minha irmã e o meu irmão Caçula, né? Porque eu e o meu irmão sou eu, meu irmão, nós temos uma diferença de quatro anos. Depois, a Carol e o Gui, eles têm uma diferença grande. Eu tinha dez quando a Carol nasceu e tinha doze quando o Gui nasceu. Então, eu meio que fui a mãezinha deles, vamos dizer assim, né? Aquela que troca, dá banho, dá comida, socorre, enfim. Eu fiquei muito próxima deles, né? E sempre tive muita preocupação com eles, né? Essas coisas assim, que você assume mesmo para você como uma responsabilidade, mesmo que se torne pesado em determinado ponto, mas a gente não está com essa consciência. A vida segue e eu fui, então, estudar, me formei, fui trabalhar e me casei. E aí, chega aquela fase em que todo mundo está ficando grávida. Você casou, aí todo mundo olha para a tua cara e está grávida e você não, né? E aí, você se sente naquela obrigação de fazer parte dessa sociedade também. E eu não queria ser mãe, porque eu achava que era uma coisa que iria tirar a minha liberdade de estudar, porque eu queria continuar estudando, né? Eu sempre desejei fazer mestrado, fui fazer mestrado, né? Queria fazer doutorado. Tinha sonhos de estudar fora ainda, né? De construir uma carreira, consolidar uma carreira. Que naquele momento, para mim, o importante era ter status social, era estar numa postura, enfim. Que tudo isso tem a ver com outra história que daqui a pouco eu conto. Mas, naquele momento, um filho parecia, para mim, algo que me travaria, me atrapalharia a vida. Além do que, eu nunca consegui me ver como mãe, porque eu achava que eu seria uma mãe muito difícil, muito exigente, muito cobradora. Então, eu também não tinha esse desejo interno. O fato é que eu engravidei, tive uma gravidez que durou, no máximo, uns 47 dias, 50 dias, e sofri um aborto espontâneo. E, enfim, isso me marcou muito, me deixou muito chateada, porque eu não estava esperando, mas fiquei. Daí, você fica criando toda uma expectativa em torno disso. E, depois que isso acontece, eu perdi. Daí, eu falei, ah, eu nunca quis, mesmo não quero ter mais. E aí, eu neguei isso e não tentei mais ir para o caminho da gestação. O mundo, a vida foi andando, a carreira foi se desenvolvendo bravamente. Fui conquistando espaços, fui crescendo profissionalmente e o meu casamento foi afundando. Afundou, 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 até que chegamos a um ponto de separarmos, uma separação extremamente difícil, isso é tema para outro tema, né? Mas que tem muito a ver com sentimentos. Naquele momento, quando eu estava envolvida com toda a minha dor dentro de uma relação, que sim, era tóxica, era difícil, era agressiva, era, enfim, distoante, né? O que a gente mostrava, o que as pessoas viam fora, não era o que a gente vivia dentro de casa, né? Uma relação de ciúme excessivo. Infelizmente, a gente acabou vivendo diferenças profissionalmente falando, e isso também traz um monte de dificuldade para uma relação, né? Quando um se destaca demais e o outro não, essa diferença também causa dificuldade na relação, né? Principalmente quando, dentro da relação, o homem não consegue ser o provedor. E aí entra outra dor, né? Por que que eu tinha que ser a provedora? Por que que eu estava nessa postura também? E aqui, gente, de novo, não estamos falando de certo e errado, e muito menos estamos falando sobre, criticando, né? Ah, porque tem que ser assim, tem que ser... Não, eu estou fazendo uma análise sobre a minha, meu caso, que foi me levando a compreender muitos dos atendimentos que eu faço. A minha postura de me colocar numa posição, desde criança, de que eu sou aquela que tem que prover, cuidar, ser responsável, dar conta de tudo, me levou para uma vida adulta com a mesma postura. Uma postura, inclusive, que tinha que ter o controle de absolutamente tudo, que se tornou uma yang muito forte, ou seja, o meu masculino era muito exacerbado, não o masculinizado, mas o masculino na postura energética, ou seja, eu que sou a provedora da casa, eu que pago conta, eu que trabalho, eu que realizo, eu que me destaco, né? Então, eu fui nesse lugar e fui cada vez abafando mais o companheiro nessa história, que também não tinha forças para fazer o bom combate e superar-se a si próprio, porque tinha os processos dele. E isso acabou, então, desvirtuando para um caminho de agressões, né? Porque o que aconteceu ali, né? E eu estou trazendo a minha história que pode reverberar em muita gente aqui. O que acontece naquele momento em que o outro lado se sente fragilizado? Pode acontecer duas coisas. Ou esse lado se fragiliza tanto ao ponto de sucumbir e se deixar mandar, ou ele precisa tentar mandar de alguma forma. Então, o que sobra para ele? A agressividade, que também já vem de um histórico, de família, enfim, que é uma maneira de se tentar impor dentro da relação. Gente, isso tudo eu só entendi depois de muito tempo, tá? Vocês estão achando mesmo que lá dentro do casamento isso aí para mim era claro? Claro que não. Eu estava vivendo o meu show de horrores. Eu estava vivendo as minhas, o meu pior pesadelo, né? Na minha relação. Mas o fato é que a vida foi ficando cada vez mais difícil e vem a separação. Que foi também um grande problemão, um grande desastre, né? De várias situações emocionais e espirituais, principalmente, né? Que aí já levou tudo junto, a banca rota. E nesse período também, eu adoeci, francamente, do útero e não restou outra alternativa, senão fazer uma cirurgia de esterectomia parcial para a remoção do útero. Ou seja, a partir desse momento, nem que eu quisesse, eu não poderia mais gerar um filho. Aí a coisa pega, né? Uma coisa é você estar na escolha, outra coisa é você não ter mais escolha. Agora, acabou. Bom. Mas aí, né? O tucutu, né? E aí, refletindo agora sobre essa história que eu trouxe para vocês. Então, eu não vivi a maternidade na sua essência de gerar, gestar, nutrir, criar. E com todos esses percalços que eu vivi na minha trajetória, eu fui ficando cada vez mais endurecida com esses sentimentos. Até que toda a minha vida começa a mudar espiritualmente, que eu quase termino com a minha própria vida. Com uma falta total de auto-perdão. Eu espero, uma das pessoas que falou hoje, que comentou hoje os meus posts, ela contou uma história muito semelhante a essa que eu estou contando. E me disse, como despertar o amor em mim se eu não consigo superar todas as escolhas que eu fiz no passado? Cara, espero que você esteja aqui ouvindo, porque é sobre perdão. E não é sobre perdoar o outro. É sobre auto-perdão. Que é sobre ressignificar sentimentos. Porque não é simples. É falar, você tem que perdoar. Onde que eu compro esse treco aí? Tem na farmácia? Se tiver na farmácia, eu vou comprar uns quatro potes de perdão. Para sair distribuindo para a galera aí. Mas não tem, né? É um lugar que você vai ter que realmente ressignificar sentimento. E aí, galera? Quem está por aqui? Cláudia, Renata, Natasha. Gente, só mulherada, né? Mulherada, está dando match com a história de vocês esse comecinho aqui ou não? Faz sentido aí para muitas de vocês um pouco dessa minha introdução para a gente falar de ressignificar a luz da apometria? De que forma todos esses nossos sentimentos? Isso, foguinho sem cem, corações. De que forma esses nossos sentimentos se tornam o cárcere da nossa alma. O cárcere da nossa alma na matéria. Quanto desses sentimentos que nós vivenciamos hoje na atual existência são referência do que a gente viveu em vidas passadas, que a gente não conseguiu entender lá atrás. E a gente vem para essa jornada repetir sentimentos para ressignificá-los. E aí sim nos curarmos. Iniciarmos o projeto da ascendência, né? De irmos para uma nova faixa vibratória, frequencial de evolução. Que não é sobre morrer, que não é sobre ir para uma dimensão de outro lugar. Mas sim vivermos aqui agora em paz, harmonia com as nossas relações. Cara, quando você compreende que é sobre isso... E aí agora, né? Andréia sendo Andréia, dá licença, né? Vamos falar as verdades inconvenientes. Cara, eu vejo um bando de gente falando de espiritualidade, né? Assim como vocês também acompanham uma galera. Parei de acompanhar alguns de tanto ouvir incongruência, né? Mas o povo fala tanto de espiritualidade. Daí fala, né? Dos tais dos arcontes, que vão ir não sei o que, dos negros, magos e não sei quem que vai vir, não sei da onde. Que tem um grupo XPTO que se organiza. Não estou falando que isso não aconteça. Mas a questão toda aqui é a seguinte. Cara, para que você fica ouvindo esse tipo de coisa que só traz mais medo e mais agonia para a tua vida. Você vai conseguir mudar isso de alguma forma? Não. Sabe como você vai conseguir mudar? Quando você tratar o único probleminha que veio anexado à tua alminha. Que é o teu problema maior. Seus sentimentos. Esses aí, o cárcere da sua alma. Não é sobre os magão. Não é sobre os camarada que estão vindo não sei da onde. e os ET, não sei do que. Pô, é só coisa ruim. É impressionante. A gente vive uma vida inteira de coisas boas, mas a gente só se apega na ruim. Porque aquela ruim grita alto na nossa dor. Aquela dorzinha que te mantém presinho aqui com uma bola de aço nessa terceira dimensão, nessa matéria. Então, não tem, sabe? Não faz sentido ficar falando do ódio, de ficar falando de alimentar esses sentimentos todos, se você só veio aqui para curar e ressignificar os seus sentimentos. Nesse mundinho, sabe? Nesse mundinho que é igual o meu mundinho. O mundinho que a gente nasceu criancinha lá nas nossas dificuldades. olhamos papai, mãe e irmãos e fizemos uma confusão danada nos nossos sentimentos. Tivemos lá os nossos abusos, quem nunca, né? Abusos de todas as ordens. Sofremos abusos, sofremos traumas, sofremos ingratidões. Fomos ingratos também. Daí a gente pega um monte de culpa, coloca dentro desse pacote. Sente raiva, sente medo, sente ódio, inveja e vai sentindo. Sente, 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 ressente, ressente, ressente. Aí cresce com esse monte de sentimento confuso e pega carona nessas conversas dessa espiritualidade troncha só para reafirmar que é isso mesmo, sentimento é sobre isso. Tá vendo por que a vida tá difícil? Ah, a vida tá difícil porque no portal 6 do 6 de 2024, que foi ontem, abriu um portal e aí... Pô, cara, tu com tu, criatura divina, é tu com tu, espiritualidade, é sobre você, é sobre mim, é sobre isso. Isso, espiritualidade é, cure-se, transborde-se de amor, o amor verdadeiro, transborde-se. Aquilo que vai pra borda, que nem um copo d'água assim, ó, aquilo que vai enchendo, enchendo, ele transborda. Ao transbordar, ele cai no copo do outro, e do outro, e do outro, e aí a gente tem, de verdade, o início de um processo de evolução. A gente para de ficar olhando guerra, porque não tem guerra aqui dentro mais. Aí a gente fez a verdadeira revolução, a revolução do ser humano que se cura tu com tu. Respira, faz sentido, e aí? Não sei se é a mesma coisa, mas nunca me senti na infância da família. Sempre me achei errado, é sobre isso, é sobre isso, criatura, é sobre isso. Nasci na família errada, minha família não me vê, não me sinto parte, não me sinto pertencente. Tudo isso é o que coloca desordem no amor. Porque no final, todos os sentimentos que a gente experiencia, é apenas os sentimentos no ponto negativo, a desordem do amor. O amor, ele não é uma opção. Se você for lá nos textos mais antigos, todos, todos os textos mais antigos, e aí vamos citar o que a gente tem, uma referência de mais antigo na nossa mente, mas tem muitos mais antigos que esse, mas vamos citar a Bíblia. Nunca foi dito lá que o amor era uma opção. Ah, por que ele não é uma opção? Porque ele é uma ordem divina, e não uma ordem do tipo, você tem que amar. Não, ele é uma energia, o amor é uma energia, que gerou tudo, entendeu? É isso. O amor é a coisa toda. Então ele não é uma opção, ele é. Só que a gente não tem capacidade de compreender isso, a gente tem lapsos desse sentimento de amor. Mas quando você toma consciência disso, desse tamanho desse amor, você passa a estar mais desperto, estar desperto, estar com uma consciência expandida, nada mais é do que ser espiritualizado, porque consciência igual espírito, tá? Consciência e espírito é a mesma coisa. Quando o povo fala assim, vamos despertar a consciência, eles estão falando, vamos desenvolver a nossa espiritualidade. É a mesma coisa, falado diferente, tá? Então vamos desenvolver a nossa espiritualidade aqui? Vamos agora... Ah, deixa eu fazer uma coisa. Rafa. Pronto. Aí, Rafa, te adicionei moderador pra você me ajudar aqui, ó. Pra ler as perguntinhas pra nós. Top, o Rafa tá aqui, vai me ajudar, porque assim ele vai me ajudando a ver as perguntas que estão rolando por aqui, pra daí a gente falar sobre isso. Tá fazendo sentido pra vocês esse papo aqui, sim ou não? Porque, pô, sexta-feira são 10 horas e 11 da noite, se não tiver a gente desliga, vai comer uma pizza também, tem problema. Manda coraçãozinho aqui pra eu saber se tá fazendo sentido. Se tá fazendo sentido, já chama o papagaio, a mãe, o pai, né? Quem sabe essas pessoas também não tão precisando ouvir um pouquinho dessa nossa prosa aqui, pra entender esses sentimentos que nos aprisionam a matéria. Instagram modifica sua voz. Sim, amada. É uma coisa chata. Pois é, pois é, Maria do Socorro. Tamo junto. Hashtag tu com tu. Escreve aí no chat. Hashtag tu com tu. Pois então, criaturas, corações, pra vocês também. O que que acontece, né, com a nossa trajetória? E qual que é o meu maior desafio hoje? O meu maior desafio hoje é estar constantemente olhando os meus sentimentos com atenção, traduzindo isso pra um outro jargão que também o povo não consegue entender o que é. É o tal do Horaev Jei. O Horaev Jei não é você ficar rezando e vigiando a vida do outro, né? O povo tem... Gente, o povo confunde isso. Vocês já perceberam? O Horaev Jei. O povo faz uma oração aqui e faz assim. O outro lá. Olha lá. Aquele lá. Não tá fazendo a parte dele. Eu tô aqui, me dedicando, fico aqui o dia inteiro, né? Na caridade. Olha lá o outro. Olha lá. Mas vou orar. E vigiar. Não é, né, gente? Orar e vigiar é sobre isso. Estar desperto, atento aos mínimos detalhes. E aí, vinha contando a minha trajetória. O que que acontece, então? Me separo. Não tive filho. Plá, plá, plá. Né? Fazendo aqui um resumo da obra. E quando eu tava no meu auge do meu inferno na matéria, né? Querendo reir, não tá mais aqui. Eu sentia que realmente eu tava muito sozinha, muito solitária, né? E que, enfim, fiz essa escolha. E agora o que fica, o que sobra. E na hora em que eu começo a me conectar com esse meu lugar interno, de começar, então, o meu autoconhecimento, o mergulho de entender tudo isso que eu vivi. E que vem a história que vocês que estão me acompanhando já ouviram, conhecem, né? A avó Maria vem, né, no meu socorro, no meu grito de desespero, um grito arrogante, um grito arrogante de desespero. Mas numa arrogância, eu queria que alguém viesse me salvar, mas não queria pedir ajuda. Porque, afinal de contas, eu tô no controle da porra toda. Então, eu não vou pedir ajuda. Não vou. Vou, ó, tô morrendo. Você vai mandar alguém aqui pra me salvar? Você existe? Fiz aquele pedido arrogante e ainda falei, né? Que eu não acredito em você, ô Deus. Ainda achando que ele tava lá num lugar tão, tão distante, porque eu ainda também não tava desperta pra saber que ele tá aqui. Ele me habita, habita você, habita todos nós. E quando, então, vem a avó, né, pra me, pra se, pra me deixá-la ver, né, me deixou vê-la, né, aqui na minha casa, no meu quarto, na minha cama, no pé da minha cama, rezando o rosário e me olhou com aqueles olhos de um amor, aquele amor, que é esse amor que criou tudo, que é a ordem divina de tudo. Ou seja, o amor não é uma opção. O amor é o que gera tudo. Gente, é daí que vem o amor. Por isso que fala, né, que só nasce uma criança porque ali tem amor. E tem, mesmo nos eventos mais traumáticos do planeta, tá? E eu não tô fazendo defesa de mérito aqui, mas eu quero que você tenha consciência disso. Mesmo assim, uma criança gerada é um amor. Entenda isso de um ponto de vista bem metafísico. Imagine você um ser humano que precisa reencarnar pra continuar a existência dele e curar-se das suas dores e feridas. E que provavelmente tem com aquele pai e mãe, por pior que sejam, da pior forma como aquilo foi concebido, né, num evento de guerra onde houve violência contra as mulheres. Gente, não tô fazendo defesa. Ó, depois não fala que eu falei as coisas, que eu fico o pé da vida. Eu falei, não é, eu quero só que você tome consciência que até naquele ato, ali, nasce uma criança e a criança é amor. Aquele ser humano gerado ali é um ato de amor. Tudo, absolutamente tudo que aquele ser humano vai experienciar, a partir do momento que ele vem à vida, também faz parte do amor que ele veio curar. E até que ele entenda isso, a vida dele pode ser um sofrimento ou pode ser um grande amor. Ele pode se tornar uma pessoa cruel, ruim, má e justificar tudo isso por conta de sua trajetória. Ou ele pode pegar tudo isso e transformar tudo isso num grande aprendizado e se tornar um espírito que vai ajudar comunidades, que vai ajudar comunidades, que vai salvar vidas, que vai ensinar pessoas sobre amor. Sempre é escolha. Não existe outra coisa que não seja escolha. E aí, quando você começa a expandir a sua mente pra entender isso, você vê amor em tudo. E se você vê amor em tudo, você para de julgar a qualquer coisa. Você passa a, de fato, exercer uma coisa que a Helena fala, falou, século XVIII e que vem repetindo até agora. Somos todos um. Não nos separemos. Não nos separemos da fonte. A fonte que gerou, emanou tudo o que há por amor é a mesma fonte de onde nós saímos. E essa fonte, ela jorra amor o tempo todo. Não importa o que você pensa sobre o que é bom ou ruim, porque bom e ruim é a dualidade própria dessa matéria, onde nós estamos aqui para ressignificarmos sentimentos. É sobre isso, criaturas divinas. É sobre isso, espiritualidade. É sobre isso. E tá tudo bem. Eu também gosto de todos os temas que envolvem isso. Mas enquanto você não entender que é você o grande e único protagonista da tua história, e é uma história que você já foi muitos personagens, você já foi algoz, você já foi vítima, você já foi herói, você já foi mago, você já foi todos os arquétipos. E você tá aqui ainda tentando resgatar cada arquétipo desse e gerar uma única unidade de si mesmo, que é unido pelo amor. Um amor que é seu, que você resgata de ti pra ti. Um amor em que você reconhece. O que quer dizer reconhecer? Conhece a você mesmo novamente. E como que você reconhece a você novamente? Quando você se religa à sua essência divina. Aí você faz parte. Faz parte do quê? Faz parte do todo. Faz parte disso tudo que chama amor. Você volta a uma ordem divina. Você volta à ordem da vida. Então, é muito legal a gente conhecer todos os temas, mas quando você se dá conta disso, você para de, por exemplo, se achar vítima de energia negativa. Você para de achar que você é esponja. Você para de achar que estão jogando uma cumba no teu peito e que tá pegando. Sabe por quê? Porque isso tudo chama sintonia vibratória. Você atrai pro teu campo o que você vibra. O sentimento que você sente vai trazer mais pra você daquele sentimento até que você se cure dele. A hora que você se cura dele, ele não vai mais afetar o teu campo eletromagnético. Ele não vai afetar mais o teu espírito. Porque você simplesmente vai olhar pra tudo aquilo que em alguma medida era negativo e vai ser grata. Não só grato ou grata, não só grato, como você vai acolher isso. Você vai transbordar o seu amor que vai inundar esses outros. E ao fazer isso, o amor que expande pro outro cura. O mesmo amor que você desperta em você é capaz de curar os outros. Eu sei que isso parece metafísico demais, mas é um exercício, gente. E é mais simples do que a gente imagina. E é disso que eu quero continuar falando aqui. Só se vocês quiserem, obviamente, se o papo estiver bom. Porque se não estiver bom, já não falo mais nada. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisas interessantes, como política, futebol. Vamos falar desse assunto que vocês adoram. Falar do jogador que tá fazendo uma coisa contra a outra lá, que é artista, né? Vamos fazer fofoca? Porque fofoca é bom, gente. Orar e vigiar. Já oramos. Vamos começar a vigiar? Vamos vigiar a conta dos outros? Vamos stalkear a galera e ser donos das verdades, das críticas? Estão dizendo, ah, porque eu acho um absurdo. Ah, porque eu acho isso. Eu acho aquilo. Vamos vigiar? Vamos vigiar o problema do outro e continuar com as nossas questões sem ressignificá-las? Atraindo por sintonia vibratória pro nosso campo energético, a energia, inclusive, da fofoca, que é um dos piores elementos energéticos no plano espiritual, por ter a falar uma coisa, gente, que o dia que ele falou isso, aliás, ele falou isso como um tapa de luva de pelica. Porque você sabe que o queixo é assim, né? Quando eles falam, eles vêm com a luvinha deles, assim, né? Pá! Você sente ali, quando é contigo, né? E quem tem que sentir, sente. E ele falou sobre isso, né? Que a pior raça, pior raça que existe nos planos densos do submundo energético, lá onde atuam os magos negros, lá onde atuam os nossos irmãos, que estão trabalhando pro lado errado, errático da cor, errático não, né? Que estão trabalhando aonde eles acham que é o certo pra eles. Quem sou eu pra julgar, né? Quem somos nós na fila do pão pra julgar o que o outro tá fazendo, né mesmo? Afinal de contas, muitos daqueles já fomos nós e muitos deles somos nós em outra alma nossa que tá lá ainda achando que tem que se vingar, fazer guerra, brigar com a humanidade, né? Quantos? Quem nunca? A gente não sabe de nada, criatura divina. De nada. Você tem que resgatar essas suas almas perdidas. A pesquisa da alma é isso, né? A apometria sistêmica é isso. A pesquisa da alma. Pra gente saber aonde foi que a gente amarrou o nosso burro que tá lá, né? Aí a gente fala, ai, aqui tem cabeça de burro enterrada. Tem, criatura divina? A tua. É a tua que tá enterrada, né? Então vamos desenterrar? A apometria sistêmica é pra isso. É pra gente olhar verdades inconvenientes sobre nós. Nos curarmos tu com tu. A gente não fica aqui olhando. Ai, vamos aqui agora. Fizeram um pacto. Ai, um contrato. Mandaram, fizeram um trabalho, um despacho pra você. Agora a gente vai ter que desfazer. Não. Aqui não tem isso, não. Nem vem. Nem vem se você quiser isso. Não é isso. Aqui tem essa energia que tá vibrando no teu campo, do que os outros estão emanando. É porque você abriu brecha. Sabe aonde? No teu sentimentinho que tá aí, ó. Ai, doendo. Tô nutrindo esse sentimento de ódio, de inveja, de mau olhado, de raiva. Tô nutrindo ele. E aí o porteiro fala uma coisa, falando da fofoca, que é o seguinte. Pior raça que existe é o tal do X9 lá nos submundos. Que é o seguinte. Vocês sabem o que é o X9, né? O fofoqueiro que leva e traz. Do mesmo jeito que ele serve a Pedro, ele serve a João, a José, etc. Então o que acontece com esse camarada? Ele vira moeda de troca lá embaixo. Porque assim, a turma que trabalha pro lado de desfazimento das coisas erradas, chama ele pra saber onde tá a galera que tá fazendo errado. Aí ele conta. Aí a galera que tá fazendo a parte ruim, chama ele pra dizer o que eles estão fazendo. Aí ele conta também. Tá entendendo que ele faz o jogo duplo? E aí nessa de fazer o jogo duplo, ele vira moeda de troca. Até que ele aprenda. O que quer dizer moeda de troca? Na hora de fazer uma negociação lá nos submundos, a gente vai, a gente precisa liberar esse bolsão kármico aqui. Ah é? E o que vocês vão dar a entrar? Ah, pega esse X9 aqui. Guardar as proporções, porque também não é assim, né? A gente tá falando de um ponto de vista, brincando aqui. Mas é só pra gente entender essa noção, gente. De que uma pessoa que faz fofoca, você concorda que não dá pra confiar? Ela fala de A e de B? Ela fala de todo mundo? Tá no vigiar a vida de todo mundo? E quando você olha a vida da pessoa, gente, é um caos. É uma disfunção. É uma disfunção nas relações dela. É uma disfunção na vida pessoal, profissional dela. Entende o que eu quero dizer? Então, parou, tá? Parou. Vamos parar. E aí você fala assim, ah, eu não sou fofoqueira. Ah, não? Mas tá adorando esse assunto que tá rolando na internet aí dos políticos, dos artistas. Adora grudar no Big Brother. Hã? Adora! Ah, por favor, né? Isso é fofoca também. Se você não sabia, tá sabendo agora. Acabei de te contar. E tá tudo bem. Escolha, né? Que a gente fala, não é isso? São escolhas. Mas a gente tá falando de ressignificar sentimento. E vocês sabem por que vocês gostam, e eu já gostei muito, de ficar acompanhando essas trilhas. Porque os sentimentos daquelas pessoas são iguaizinhos aos nossos. Quando a gente vê alguém lá irado, quebrando tudo, a porra toda, a gente fala, isso mesmo, já toma a dor. Por que você tomou a dor, se ela não é tua? Porque é tua, criatura divina. Porque é tua a dor. Aí você fica assistindo um replay da sua própria vida, nessas telas todas, nessas novelas, nessas tragédias, nessas cenas, nesses jornais. E a dor que você sente é a sua própria, e você ressente, 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 até que chega num ponto em que você adoece. Adoece o corpo físico, adoece a mente. Alguém perguntou hoje pra mim, nas caixinhas de perguntas, ai, como é que a gente faz pra tirar o ovoide? Ovoide implante é a mesma coisa. Sabe como é que você faz? Para de vibrar na frequência do ovoide. Você que tá com pensamento virótico, sabe o que é pensamento virótico? Fica o dia inteiro com ideação de coisa ruim, pensando que algo de péssimo vai acontecer, criando e cocriando imagens horrorosas na mente. Se você foi ali, sim, por sintonia ligada a um ovoide, por quê? Porque ele já ovoideizou por pensamentos dessa natureza. Ele baixou tanto a frequência dele que a vibração de onda dele esticou, e ele deixou de ter forma, então ele se ovoidiza e se implanta em você, né? Na nuca, costas, aí você adoece e quer que faça uma cirurgia espiritual. Até faz, até acontece, mas sabe o que acontece? Depois de um tempo, se você não fez o tu com tu, vai voltar outro. Quer tá assim de energia ovoidizada, que se une a um corpo físico, porque ele não consegue ter mais esse corpo. E muitas vezes, inclusive, são usados por magia pra te causar danos. Porque tudo que ele precisa sentir é essa vibração de corpo, ele já não tem mais. É uma espécie de ataque espiritual. Então, criatura divina é sobre isso. Falar de espiritualidade é sobre falar sobre sentimentos. A gente veio curar nossas dores. Falando agora um pouco mais, amor é o verbo que resulta em uma atitude igual à ação. É isso, Rafa. Amor é verbo. E todo verbo é uma ação. E a ação é amar. Vou amaciar pra você primeiro, pra daí você poder amar o próximo. Jesus ensinou isso e ninguém consegue entender. E aí, voltando à minha trajetória, à minha historinha dos videozinhos que eu fiz hoje. Portanto, não fui mãe, essa história toda. E depois de fazer todos, muitos dos meus resgates, né? De fractais, de almas antigas, de entender por que eu tinha essa necessidade de controlar, por que eu vivi essa minha relação numa postura tão arrogante e yang, por que eu achava que eu tinha que salvar todo mundo, por que eu queria salvar, mas também queria dominar. Enfim, né? Conforme eu fui resgatando as minhas muitas almas, também fui fazer o resgate do por que eu não queria ser mãe. Porque, o que que essa criança, Andréia, lá enquanto criança, pegou uma história pra poder justificar uma dor que já era da alma dela, muitas, muitas almas passadas. Ela só aproveitou a carona pra falar, tá vendo? Melhor nem mexer com isso, porque a gente já não fez certo no passado. Eu tive, em muitas das minhas vidas que eu já acessei, né? Às vezes que eu fui mãe, foi um desastre. Foi um negócio... Foi ruim, deu ruim. Uma, eu sofri... Bom, enfim, fui abandonada pelo meu marido, que me coloca num convento. Nesse convento, eu sofro um abuso, né? Aí, gera uma criança que foi dito pra mim que era filho do coisa ruim. Então, imagina, eu achava que eu tava... Tipo filme de alien, né? Eu achava que ia sair um alien de dentro de mim, naquele tempo, naqueles séculos, né? Século 17, 16, achando que eu ia gerar ali um monstro, um demônio. Então, imagina, na hora que nasceu, até porque meu marido me deixou lá no convento, mas não era pra ninguém pôr a mão em mim, né? Então, imagina, como é que você ia contar pro dono da porra toda, o dono daquele povoado todo, que a mulher dele não tinha como, né? Então, daí, o que que acontece? Essa criança, né? Nessa minha vida, assim que nasce, foi colocada pra adoção. Então, né? Aí, já vivi isso várias vezes, já deixei criança pra adoção várias vezes. Depois, numa outra vida, eu tive um filho e não dei a menor atenção pra ele, porque eu só pensava na minha obra. E essa criança se tornou adicto, porque queria ser visto. Então, eu sempre vivi histórias difíceis com a maternidade. E uma das dores que eu precisava curar nessa minha vida era esse sentimento de não me sentir merecedora, do sentimento materno, que não tem a ver com ter filho, né? Mas tem a ver com o sentir, com esse lugar do ventre, principalmente pra mulher, né? A mulher tem essa coisa que já é própria do gestar mesmo, né? A gente gesta projeto, a gente gesta ideias. O feminino, o homem é o que germina, mas a mulher, isso em Yang, né? Mas é a mulher quem traz, que gera a possibilidade daquilo germinar, né? Que cria condição pra aquilo germinar. E essa falta desse sentimento em mim também foi gerando dificuldades pra eu lidar com... Olha que impressionante! Quando a gente entra nessa desordem, com esse amor ferido, o que foi acontecendo com a minha jornada? Eu não conseguia prosperar. Não tinha acesso à prosperidade. A prosperidade ia ir em vários aspectos. me sentir plena femininamente falando, me sentir bonita, me sentir financeiramente próspera e gerar projetos e ideias que me trouxessem a condição da prosperidade. Porque se eu negava a vida, né? A possibilidade de gerar uma vida porque eu não me achava apta, eu me achava um erro, como que eu ia gerar qualquer coisa na minha vida, criatura divina? Não ia ter, né? Não tinha espaço pra isso. Até porque eu sempre vinha com aquele mesmo sentimentinho de que na hora que eu gerar alguma coisa vai dar errado. Vou fazer uma... Piii! Cagada. Vou fazer merda. Então é melhor nem fazer. Eu fazia e desistia, arregava, colocava pra adoção, né? Ou seja, tenho a ideia e a hora que a ideia tá boa eu deixo com o outro, me afasto, porque eu não sei o que fazer com isso, né? Não sei dar banho, trocar a fralda, né? Fazendo uma apologia aí, né? Olha aonde a gente amava o nosso burro e aí depois a gente vai falar que alguém enterrou uma cabeça de burro contra a gente. Pensa, criatura divina. Eu tô aqui contando a minha história, quero saber quem se identifica com essa história. E olha, serve pra homem e pra mulher, porque quantos homens também tem esse sentimentozinho de que não são capazes de serem pais, de gerarem uma vida, de criarem um filho, de darem... E eu não tô fazendo aqui também, eu tô falando do sentimento, tá, gente? Não tô aqui fazendo campanha pra você ser filho, não. Eu tô falando do sentimento, que não é sobre ter ou não, gerar ou não, é sobre o que você sente a respeito disso, que tá encravado nas raízes mais profundas das causas, dos efeitos que estão sendo gerados por essa desordem do amor na sua vida atual. E que a gente, nas relações, veio pra se curar, curar os sentimentos. Quanto os mais sentimentos a gente ressignifica e cura, mais a nossa vida prospera. O que que é prosperidade? O que que é a tal da prosperidade? É exatamente você se sentir em paz, em harmonia, organizando-se na sua jornada, gerindo, gestando, criando projetos, ideias, recursos materiais pra nutrir mais e mais projetos, ideias, porque isso é gerar no mundo, é criar no mundo, isso é vida, isso é vida pulsando, isso é amor, isso é amor gerando vida. prosperidade é igual gestar, é vida, vida que jorra, vida que transborda. Faz sentido ou não? Acho que não, o povo tá indo embora, vou parar de falar, vou fazer mais live nada. Tu com tu, tu com tu, tu com tu. O povo tá aqui falando, mandando mensaginha, perguntando, eu sempre me senti como se não pertencesse, pessoal perguntando. Galera, as inscrições pro curso de Apometria Sistêmica, que acontece semana que vem, dia 15, que a gente vai entrar, né, no como que a gente faz o tratamento desse tu com tu, lá no curso, se encerraram semana passada, mas como tem muita gente pedindo pelo curso, eu decidi reabrir, reabrir as inscrições até domingo, com pouquinhas vagas, tá, pouquíssimas vagas, mas eu tô reabrindo agora, nesse momento, as inscrições pro curso. Então, você que deseja, ainda dá tempo, se você deseja participar desse curso, o link da inscrição tá lá na minha bio, entra lá, vai clicar no link e você vai e faz sua inscrição. Mas lembre-se, domingo encerra. E outra coisa que eu resolvi fazer também, porque também um monte de gente, os atrasildos da vida, né, por isso que daí fica com o pobreminha, porque perde as coisas, mas também tem gente nova que chegou, então vamos dar um desconto. Mas foi demais mesmo, eu vou liberar o replay das quatro aulas da Semana Apometria Sistêmica Sem Mistério lá do YouTube, tá, que o link tá fechado, eu vou liberar, lógico, você tem que clicar lá no link na minha bio pra você ir assistir, tá, liberar sim, você tem que entrar lá no link, né, quem entrar no link vai ter acesso aí às quatro aulas, gente, teve mais de 50 mil visualizações, então aproveita, porque é um conteúdo muito rico, se você tá gostando do que eu tô trazendo aqui pra você, vai lá, aproveita, né, tá lá no YouTube gratuito pra quem entrar, lógico, no link. E, você que quer entender como que esse método da Apometria Sistêmica trata disso tudo que a gente tá falando aqui e tantas coisas que eu já falei, vem pro curso de Apometria Sistêmica, faz sua inscrição, garante a sua vaga, que domingo, domingo, 19 horas aí, já era, já era. Por quê? Só pra você entender por quê. A partir de segunda-feira, a gente já entra em frequência da egrégora. Eu já tô, né, eu já tô no campo, que eu costumo dizer, né, por isso eu sei que vai chegar algumas pessoas ainda nesse curso. É incrível. Eu já tô no campo, não à toa, toda essa emoção tá florando em mim, não à toa, essa inspiração tá cada vez mais forte aqui em mim, porque eu já vou sentindo e cada curso é um curso e tem a cara daquele grupo. E esse grupo tá muito especial, primeiro porque é o décimo. Eu expliquei isso aqui e vou falar de novo. O número 10, né, dentro da numerologia, dentro da geometria sagrada, dentro dos ensinamentos de Pitágoras, né, dentro da lógica desse matemático incrível, esse arquiteto do universo, o 10 é o 1 de novo e o 1 é o todo. Então, a gente chega no 10 e volta ao 1. Só que quando você dá uma volta completa do 1 ao 10, você evoluiu, você foi pra um próximo nível, né, você deu um salto quântico. E, cara, é emblemático demais isso, porque eu não tinha me dado conta disso na hora que eu, eu só, você vai contando, né, curso 1, 2, 3, mas na hora que eu tava organizando a parte do estúdio pra transmissão ao vivo, que vai ser top, né, a gente vai estar dentro do estúdio, imagem em Full HD, vai chegar com som, não vai ter esses delay aqui do, né, que fica com a minha voz esquisita, parece que eu tô falando dentro do megafone, né. Esse curso vai ter toda a qualidade pra chegar nas pessoas do online como se a gente tivesse, como eu tô aqui com vocês, né, no tete a tete, mas aí sim, num processo de aula mesmo com os módulos. E na hora que eu tava lá organizando isso, o porteiro falou pra mim, né, esse é o décimo, esse é o décimo. Quando ele fala assim, eu sei que tem, ele nunca dá essa resposta pronta, você tem que entender, ele joga, né, joga e vai se tocar do que ele tá falando. Cara, e nessa hora foi muito louco, porque daí eu falei, entendi, é o próximo nível, a gente tá acessando um próximo nível. E aí, hoje é dia do Sagrado Coração, dia de amor mesmo, uau, eu não sabia. Você sabe que o Sagrado Coração de Jesus é uma, é uma energia que eu carrego dos ensinamentos da minha avó, né. Muito bem. Aí, o 10, então, representa esse salto quântico. O 10, dentro do tarô, representa a roda da fortuna. Entendo o que é a roda da fortuna? Essa roda que não para de girar e que sempre nos leva adiante. Ela é a roda da cura kármica mesmo, né, de você estar num processo de evolução. Então, cara, essa galera que tá vindo tem tudo isso na sua história pra vir entender nesse curso. Tá vibrando nessa frequência desse 10 poderoso. E nós, então, encerraremos as inscrições no domingo, porque na segunda, inclusive, o grupo recebe, né, instruções relativas aos preparos prévios pro curso. Preparos energéticos, tá? Então, vai ser, a partir de segunda, estamos efetivamente em egrégora. E aí, começam a acontecer coisas inacreditáveis, né? Eu falo que cada curso, cada mergulho é um flash. São emoções, sentimentos que a gente nem imagina que a gente vai desencavando ali enquanto a gente tá em curso. Então, é um curso que ensina um método, mas, mais que isso, trata todo mundo que tá lá, porque você realmente tá nessa frequência. Então, você que tá aqui acompanhando e não fez sua inscrição ainda e quer estar nessa jornada, aproveita. Vem com a gente que vai ser muito, muito top, tá? Olha lá, o Tiago viajando. Por que foi deixado tanto tempo os arcontes dominaram a Terra? Cara, você sabe o que é arconte? Vou te contar, então, vou te dar a real dos arcontes. Arconte não é alguém. Arconte é uma metáfora que representa na queda de Sofia, que Sofia é a alma humana, na queda, ou seja, quando o Espírito cai na matéria pra começar a viver a experiência de Deus, nesse momento todos os sentimentos que são iguaizinhos, que são quem? Quem são os sentimentos negativos? Os arcontes! Arconte não é um alguém. Sai fora dessa. Sai fora dessa. Sabe? A gente tem que parar de coisificar metáfora, gente. Metáfora é pra explicar o que naquele tempo não se entendia. Arcontes são os nossos sentimentos que encarceram a nossa alma no planeta. Enquanto a gente tá vivendo os nossos arcontes, a gente não consegue sair do domínio da Terra. Quem são os arcontes? Pega lá a personalidade de cada um deles e todos eles são duais. Tem o lado bom e o lado mal, porque nós somos essa energia do sentimento deles. Então, Thiago, Pastorelli, pega essa dica. A gente pode vir uma hora fazer uma live só pra falar sobre isso, tá? Porque esse é outro tema que eu adoro quebrar dogma e falar de uma forma fácil. Porque tem muita gente aí que adora complicar o complicado. Aí, fala, fala, fala e não consegue explicar e as pessoas ficam com mais medo ainda do trem todo, né? Então, os arcontes ainda existem, tá? E o arconte, o seu, por exemplo, pode se chamar inveja, pode se chamar mal-olhado, pode se chamar ira. Nossa, o que tem de arconte de ira ainda aí, ó, causando. Vixe Maria! Olha, só Jesus na causa. Muito bem! Então, pra gente concluir a live. Só pra reforçar, Curso de Apometria estão abertas as inscrições excepcionalmente de hoje até domingo. Domingo já era, acabou, acabou, tá? Fez, fez, não fez, fizesse. Vai ficar aberto pra vocês também as aulas lá do YouTube. Entra no link, link na minha bio, tá? Beleza. Continuando o assunto, o tema. Ressignificando os sentimentos. Aí, a Andréia, com todos esses sentimentos, maternidade, blá, 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 vou fazendo meus curativos, né, da alma, entendendo, ressignificando. Ressignificar não é só olhar, né? É entender de que forma eu me envolvi nas minhas malhas emocionais e sentimentais com as minhas relações. porque ninguém pega um arconte, é assim, gente, você não sente ódio sozinho, entende? Você sempre tá sentindo ódio de alguém, já reparou? Ódio de alguma situação, circunstância, alguém, você sempre tá botando alguém nessa conta. Você sempre tá com raiva de alguém, você sempre tá com medo de alguma coisa ou de alguém. Então, sempre tem alguém, uma relação, um emaranhado, um grupo ali, né, com o qual você está vivenciando as suas experiências. Caldiong fala do meio, né, que o que a gente vai dentro do convívio com o meio, experienciando a nossa evolução, olhando pra esse meio, que é daí que vem o campo morfogenético que a gente estuda dentro, né, das constelações sistêmicas. Então, eu trago um pouco desse conceito do sistêmico pra dentro da apometria sistêmica, porque eu fui percebendo que esse campo que a gente acessa nada mais é do que o campo dessas nossas relações passadas, onde muitos desses ancestrais que a gente vê no campo fomos nós vivendo aquela dor e revivendo, ou seja, eu tô aqui hoje passando esse perrengue em honra ao ancestral, ou porque eu sou aquele ancestral, ou porque eu fui o causador naquela circunstância pra aquele ancestral daquela dor que ele vivenciou, ou que eu me sinto culpado, do qual eu preciso me liberar e me perdoar. Entende que é bem mais profundo? Por isso entra a apometria, porque a apometria consegue levar a gente de forma desdobrada pra essa pesquisa da alma nos nossos grupos de emoções, sentimentos, que são as nossas relações. E é sobre isso, né? Quando eu começo a despertar pra esse entendimento e lidar com tudo isso que eu tô vendo lá, e vendo que essas relações hoje estão todas aqui junto comigo novamente em alguma medida, todas não, né? Que algumas estão me auxiliando espiritualmente, como a de vocês também, mas nessas relações viventes, né? Pai, mãe, irmãos, os companheiros da vida, os amigos, né? Os mais íntimos, enfim, a família mais próxima, sócios, enfim, com aqueles com a que a gente trava as relações mais... As relações que geram os conflitos, né? Geram qualquer tipo de conflito, porque excesso de amor, o amor em desordem, que a gente acha que é amor, que é aquele amor que sufoca, aquele amor que quer dominar, que também é problema, também é conflito, tu entende que conflito é tudo aquilo que não te dá paz? Sentimento em desordem, tudo isso? Então, quando eu começo a olhar isso, eu começo a me curar com a minha família, com as pessoas mais próximas, eu começo a olhar para a minha família e ver que eu faço parte, que eu pertenço, não assim, ah, eles têm que me... Não, sou eu que tenho que... Ao partir do momento que eu vou entendendo, eu passo a ter compaixão pelos processos de cada um e começo assim por amor próprio a mim mesmo, o amor, o amo a ti mesmo, a amar aquele outro com todas as suas circunstâncias e dificuldades e sabendo, inclusive, que ele tem um tempo diferente do meu para entender o que eu entendi, porque ninguém está na mesma régua junto, um está no um, o outro está no dois, o outro está no três, o outro está no quatro e se eu já cheguei no dois, eu já estou em condições de dar a mão para quem está no um para ajudar ele, mas ainda posso aprender com quem está no três. Quando você se dá conta disso, criatura divina, você para de ficar, sabe, nesse processo de dor e sofrimento, porque você entende realmente que o perdão e a cura do seu sentimento está com você, você passa a olhar para tudo o que você já fez, o que você deixou de fazer, tudo o que você já causou, você passa a olhar para isso também com compaixão, porque você sabe que naquele momento você era daquela forma. agora, o que não dá, né, que daí, de novo, Andréia Santo Andréia, gente, não dá para aguentar esse papinho de quem fala, ai, não consigo mudar, ai, não consigo ser diferente, ai, a minha vida é assim mesmo, ah, papequepe, né, papequepe, pô, pô, informação tem, agora, que hora que você vai fazer a tua ação nessa ordem do amor, que depende sim exclusivamente de você, criatura divina, não adianta você esperar que vai cair do céu alguma coisa para te tirar desse buraco, as terapias e as técnicas todas, elas só causam de fato efeito quando você se torna autorresponsável pela parte que você precisa fazer, então, você pode ver uma série de eventos, obviamente que você está desdobrado, então você vai perceber num lugar que é o sentimento, depois que você vê isso, você não volta mais no mesmo estágio, né, por isso que eu falo que o pessoal muda quando faz a terapia aqui, porque você se olhar de um outro ponto de vista, faz com que você tome uma nova postura na sua jornada, não tem, todo mundo que passa em terapia psíquica e espiritual muda, porque é aquilo, é você se ver num outro lugar que você não tinha se visto antes e não é sobre se ver lá na vida passada, é sobre se ver sobre você mesmo, sabe aquela vergonha que você sente de você mesmo, de você falar, puta, eu estava sentindo esse treco, então, e era isso? Era esse o motivo? Ah não, não consigo mais desver o que eu vi, então agora eu vou fazer diferente? Então, é a mágica da despolarização dos estímulos de memória, de ressignificar sentimentos, que é isso que a gente faz na apometria, a gente ressignifica sentimentos, acabei de dar um passo em vocês aqui, aproveita, vamos ressignificar sentimentos, trazer sentimentos bons para o nosso coração, e aí, para concluir, hoje, depois de tantas trajetórias de autoconhecimento, das minhas buscas, e todo o meu amor pela minha família, hoje eu tenho, eu sou muito grata, gente, eu tenho, eu sou muito abundante, eu sou muito próspera, eu tenho, olha, meu pai é um camarada, meu pai é um cara muito gente boa, é musicista, tocador de violão e dos bons, é engraçado e ao mesmo tempo uma pessoa de um conhecimento intrínseco, sabe, com uma formação básica, mas só que ele é uma pessoa que tem conhecimentos metafísicos, que todo mundo gosta de conversar, porque ele é uma pessoa tão humana, tão honesto, me entregou essa honestidade, como um conceito tão valioso, um valor tão importante, meu pai é genial, minha mãe, uma criatura amorosa, doadora, caridosa, que está sempre preocupada, gente, ela está sempre preocupada com os filhos o tempo todo, querendo que todo mundo fique bem, ela está no processo dela, as dores dela, mas é uma pessoa tão boa e eu tenho a oportunidade de ter essa mãe ainda por perto, de poder hoje abraçar essa minha mãe não como quem tem que ser a mãe dela, mas como quem é filha e pode pedir colo ainda para essa mãe, cara, eu tenho três irmãos, quatro, tenho quatro irmãos incríveis, cara, cada um ali é um ser especialíssimo, com as suas características, as suas bobices, as suas chatices, as suas coisas fantásticas, tenho tanto orgulho da minha família, dos meus irmãos, sabe, eles são geniais, na simplicidade das vidas deles e na minha também, a gente é genial, a gente é muito especial, a gente é muito top, e eu tenho a honra de ter um bando de sobrinho lindo, tudo inteligente, tudo capiçudo, pô, não é para qualquer um não, eu sou muito abençoada, mas eu precisei passar por muitas dificuldades comigo mesma para olhar para essa minha família dessa forma sem querer mudá-los, sem ser a obsessora deles, porque por muito tempo eu fui a obsessora deles, queria mudar minha mãe, dizer para ela como ela tinha que fazer as coisas, queria falar mal do meu irmão, porque meu irmão é isso é aquilo, aquilo outro, quando eu fazia assim para ele, olha os dedinhos pontadinhos para o coração, que dor, né, do orgulho, ele é orgulhoso, ele é arrogante, ai, que dor, nossa senhora, a obsessora encarnada da família, quem nunca, quantos obsessores encarnados estão aqui comigo agora, 102? 102? Hã? 102, né? Quer dizer para o outro o que o outro tem que fazer porque você não suporta ver no outro o teu espelho, aí você quer mudar o outro em vez de mudar você, eita, coisa chata, caramba, tu com tu, tu com tu, hashtag, e aí hoje eu tenho todo esse amor por essa minha família, e aí, hoje, para concluir, ressignificar sentimentos, espero que tenha feito sentido para vocês, eu, minha irmã é esteticista e das boas, super profissional, e eu faço, né, minhas, minhas belezuras lá com ela, hoje ela, hoje ela judiou muito, é que vocês, não estão vendo, mas eu estou toda vermelhinha, vai ter, vai ter volta, você vai ter volta, já combinei com ela já, mas tudo bem, está perdoada, por enquanto, mas aí, eu estou lá com a minha irmã, né, e tem dois sobrinhos incríveis, assim, um adolescente e o outro, o pequeno, né, que está, que está agora com seis aninhos, e depois que eu terminei, já na hora do almoço, ele estava saindo para a escola, então eu falei, não, então deixa que eu levo, né, eu já deixo ele na escolinha, cara, ele entrou no carro, ele é um, esse, o pequeno, ele é ET, sabe, ele é total, e na disciplineta não, sabe aquelas frases que crianças, essas crianças atuais falam, que você fala, da onde que essa criança tirou isso, no carro ele fala assim para mim, Tia Déia, qual é o lugar que você mais ama, onde você se sente mais em paz, aí eu falei para ele assim, ah, eu gosto muito de cachoeira, eu gosto muito de mata, eu acho que nesse lugar eu me sinto bem em paz, aí ele falou para mim, você é, pode ser, eu falei, e você, qual o lugar que você sente paz, ai, na biblioteca, tanto silêncio lá, eu adoro, e aí eu posso ler todos os livros que eu quiser, ai, senti um orgulho, ai, eu me vi nesse menininho, falei, caramba, esse aqui é dos meus, esse cara, é dos meus, é do meu planeta, né, porque estamos juntos, né, e a hora que eu cheguei com ele na escola, a hora que a gente chegou, ele já tirou o cinto, já toda, aí muda até a postura da criança, né, porque você vê que a criança está feliz de fazer aquele movimento de ir para a escolinha, já pegou a mochilinha dele, falei, calma, deixa eu te ajudar, botei a mochilinha nas costas, ele já, todo serelé, e fui com ele até a porta para ele entrar, e aí ele entrou, e todos os pais fazem isso, vão até a porta, um beijo, e eu fiz o mesmo movimento, cara, a hora que essa criança entrou, peça uma dor que me deu, que eu acho que é a dor do amor, mas não é a dor de doer, é difícil explicar, eu acho que quem é mãe, pai, sabe, e ele está indo para a vida, e a gente sabe que ele vai ter que passar tanta coisa, nessa hora, é uma vontade de viver a vida por ele, e falar, não volta aqui, eu vou te guardar dentro do peito, para que nada te aconteça, nessa hora, eu falei, nossa, acho que esse é o sentimento de mãe, e eu fiquei tão grata por sentir isso, mas tão grata, que aquilo expandiu de um jeito, e aí expandiu para a minha irmã, porque daí eu já imediatamente me lembrei que antes dela, ela se despedindo dele na porta, ela falou para ele assim, arrumando ele, beijando, você é um cara inteligente, você é muito sabido, você é muito amigo, você é generoso, você é um bom aluno, você é um bom filho, ela foi falando um monte de palavras positivas, e eu fiquei tão orgulhosa, eu falei, nossa, que lindo, minha irmã, dizendo isso para ele, né, cara, e aí esse amor transbordou para ela, aí transbordou para minha mãe, transbordou para minhas gerações, todas, que aquilo foi crescendo, é isso que eu estou falando para vocês, é sobre amor, aquilo foi tomando conta de mim, de um jeito, de um jeito, de um jeito, de um jeito, que quando eu me dei conta, eu estava de volta na fonte, eu estava por um lapso conectada à fonte divina, mas assim, me sentia levitando de tanto amor que eu sentia, eu entendi a vida, nesse exato momento fez sentido, eu senti a vida, eu senti da onde vem todos esses comandos de eu tomo a vida e farei algo de bom com ela, quando a gente honra nossos ancestrais, eu entendi, os ancestrais, se você imaginar, é a fonte, esse Deus pai, mãe, cósmico, que gerou a gente, a gente tem que honrar essa energia toda, quando você transborda esse amor que você realmente cumprir, é sobre isso, cara, não tem como não sentir paz infinita nessa hora, e entregando para o outro exatamente o que é dele, porque você não vai poder viver a vida do outro, não vai, só absorve esse momento de puro amor, absorve, absorve, aceita, e depois tenha compaixão por qualquer evento que você não controle, qualquer, porque é a única coisa que o amor nos exige, compaixão. ainda bem que eu não passei maquiagem, que assim não borrou tudo. Galera, esse era o tema, se faz de marionete, desperte, liberte-se, escolha, livre-arbítrio, ser livre é isso, é isso aí, Rafa, conhece-te a ti mesmo e conhecereis o universo, é sobre isso, infinito aprendizado, mas nossa principal missão é aprender a amar a tudo e a todos. Maria do Socorro é sobre isso, o universo te dá mais do medo que você dá a ele, exato, você é o que você vibra, abraçar nossas sombras, amar é cura, isso, tá maravilhoso, gratidão, tá ótimo, continua, muito bem, gente. Galera, vocês, ai, até apertei o botão errado, essa era a mensagem que eu queria deixar hoje aqui pra vocês, eu queria fazer uma live, daí vi vários temas que vocês sugeriram, mas o tema que mais me tocou hoje foi esse evento que eu senti e eu queria que vocês sentissem também. Então, fiquem com este amor, que esse amor inunde vocês nessa sexta-feira, nesse final de semana, vocês inundem de amor, transbordem de amor para as pessoas à sua volta, as pessoas das suas relações, que vocês se conectem à fonte a partir desse microcosmos que te guia, que te orienta, as relações humanas que te rodeiam, gente, e se desliga dessas coisas negativas que vocês alimentam, sabe, que vocês assistem, comece a tomar consciência disso, percebe que quando você se conecta com essas frequências, como você fica, seu coração vibra, né, você escuta uma notícia, seu coração já, isso não é legal, se não é legal, muda, vai escutar uma música bacana, dormir como? Orai, vigiai, faz uma oração linda, sintam-se todos vocês, né, cheio de amor divino e cósmico, esse mesmo amor que eu estou aqui agora, vim aqui pra isso, pra transbordar pra vocês que estão acompanhando essa live. E gratidão, quem quiser, curso ainda tem, até domingo, vem pro curso que vai ser, essa egrégora vai ser muito especial, vocês viram, né, eu já tô nesse clima, imagina o que vem por aí, com todas as participações especiais, né, da galera que nos guia nessa egrégora. Turma, gratidão, boa noite a todos vocês e até a nossa próxima live. Maggie, Luísa, gratidão, vai ficar aqui, pra vocês assistirem depois de novo. Aí, Pazete, tamo junto, hashtag tamo junto no Tucuntú, Pazete, no ao vivo, lá comigo. Bárbara, legal, vem pro curso, vem pro curso, vai ser lindo, Antônia, Marta Feliciano, Sabrina, beijo, sua linda, gratidão, gente. Fui, boa noite, tchau. Tchau.